Meus amigos, muito tem se discutido esses últimos dias, principalmente após o fim da quarta temporada de Stranger Things, quais vão ser as produções futuras do universo de Stranger Things. Porque se você acha que essa brincadeira vai parar nessa série da Netflix, na Ananina não, vão ter outras séries. Eu só acho isso incrível. Os irmãos Duffers já falaram que vai rolar um spin-off, uma série derivada de Stranger Things, após o encerramento da quinta temporada. E por incrível que pareça, o Finn Wolford, que é o Mike, ele foi a única pessoa no planeta que simplesmente acertou sobre o que vai ser essa nova série. Pra vocês terem uma ideia, os Duffers, eles nem sequer contaram ainda pra Netflix sobre o que vai ser essa série, mas o Mike ele já sabe. E a gente não. Tem certeza? Tá, Geek, mas sobre o que poderia ser essa nova série? Sobre qual personagem? Qual história? Talvez o passado do Hopper, como vimos no livro Cidade nas Trevas? Talvez uma série sobre os experimentos, sobre os outros irmãos e irmãs da Eleven, sobre a mãe da Eleven também, a Terry Ives. O que você acha que poderia acontecer nessa nova série derivada que está confirmada e que vai acontecer sobre o Stranger Things? Eu já adianto pra vocês que não vai ser sobre nada disso que eu acabei de falar. Não vai ter experimentos, não vai ter branding, nada disso. Vai ser outra coisa. Simbora pro vídeo. Hello, my friends, Geek na voz e eu trago ótimas notícias pra vocês que me acompanham. Cara, deixa eu fazer uma perguntinha. Você tá afim de concorrer a 16 mil reais em prêmios? É de mais de 8 mil! Então, meus amigos, a turma lá da Binomo, que são parceiraços aqui do canal do Geek, vocês sabem disso, eles vão realizar um sorteio onde o valor do prêmio total é de 16 mil reais. A promoção em si, ela se chama Binomoto Grand Prix, né? Pegou a referência? E é somente para novos usuários, né? E pra participar é bastante simples, né? Você precisa cumprir diariamente uma única condição, que é abrir transações em uma conta real, totalizando R$177,00 ou R$962,00 por dia. E feito isso, cara, automaticamente você vai concorrer a um dos quatro MacBooks, né? Que serão sorteados ao final da primeira e segunda semana. E no final, cara, da promoção, simplesmente vão sortear uma moto. Cara, MacBook, moto! Isso sim que é um concurso de verdade. Legal. E não só isso, meus amigos, o tio Geek aqui, ele vai ensinar pra vocês agora uma estratégia-chave pra você poder conseguir a quantidade certa de negociações ao final da promoção. E se você utilizar isso que eu vou falar aqui agora, cara, você vai conseguir obter lucro, mesmo que a sua última transação tenha fechado no vermelho. E ela se chama Martingale. Se ligue na estratégia. Primeiro, você tem que entrar na plataforma da Binomo, é claro. Você se inscreve, utilizando o link na descrição. Você carrega sua conta real, que você pode usar o meu código promocional, que é esse que vai estar aparecendo aí na tela, pra poder ganhar um bônus de mais de 100%. Você escolhe um ativo mais lucrativo e abre uma negociação pelo tempo mínimo em qualquer direção, né? Como, por exemplo, o que eu fiz aqui, R$100,00. Se a negociação fechar no positivo, como foi o meu caso, pô, ótimo, você abre outra e segue o barco. Se fechar no vermelho, você abre uma segunda, por exemplo, com R$200,00. E se voltar a fechar no negativo, você abre outra com R$400,00 e assim por diante. Ou seja, os seus ganhos vão cobrir as perdas. Então, quando a negociação fechar no positivo, você cobrirá seus gastos e poderá continuando, abrindo novas negociações. Olha que estratégia sensacional, cara. Eu só acho isso incrível. Bom, eu não sei vocês, tá? Mas o tio Geek aqui, eu vou participar desse concurso com certeza. Pô, Macbook, uma moto ao final do som, não, com certeza eu vou participar. Então, eu convido a todos vocês do canal do Geek a participarem junto comigo nesse concurso maravilhoso da Binomo. Simbora! Hello, my friends Geek na voz. Durante uma entrevista, né, que os irmãos Dunfeis, após a quarta temporada, eles deram pro veículo da Virwilds, eles simplesmente soltaram o verbo e confirmaram aqui do que a gente já imaginava. Vai rolar uma nova série sobre Stranger Things, um derivado, um spin-off. Ainda há muito mais histórias emocionantes a serem contadas no mundo de Stranger Things. Novos mistérios, novas aventuras, novos heróis inesperados. O projeto não será desenvolvido antes de completarem o capítulo final de Stranger Things. A razão pela qual ainda não fizemos nada é simplesmente porque não queríamos fazê-lo pelas razões erradas. Ainda gostaríamos de entrar nessa história se o nome Stranger Things não estivesse ligado a ela? A resposta é absolutamente sim. Mesmo tirando as palavras de Stranger Things da série, é um projeto muito empolgante. Mas não é o que você imagina. Será diferente do que todos esperam. Viu? Esse é o problema. Cara, uma história totalmente inesperada. Personagens novos que a gente não viu ainda na série principal. Provavelmente ambientada ali ainda no mesmo universo de Stranger Things que eles disseram. Então deve acontecer algum paralelo em algum momento. Na certa, uma série talvez ali que também se passa nos anos 80 ou talvez no passado. Cara, eu tô muito empolgado porque vai ser uma loucura. Escutem o que eu vou falar. Porque apesar de qual seja o tema dessa nova série, eu no fundo eu tô preocupado, cara. Porque os Dunfors, eles já afirmaram que eles não vão estar à frente desse projeto. Eles não vão dirigir os episódios. Não vão ser os showrunners, como foi com Stranger Things. Eles vão passar o bastão, cara. Vai ser outro diretor. Segundo eles, nós temos uma ideia. Mas a ideia é, em última análise, passar o bastão pra outra pessoa que seja talentosa e apaixonada. Até a ideia de Ross e eu fazer um piloto e depois deixá-lo parece bobo pra mim. Você precisa estar lá do começo ao fim. Precisamos encontrar um parceiro pra nos ajudar com isso. Explicou o Math durante um episódio pro podcast Rhapsody Confuser. Não quero fazer mais uma década em o universo de Stranger Things. Mas nós queremos estar muito envolvidos nesse novo projeto. De novo? É sério isso? Ou seja, meus amigos, em resumo, os irmãos Duffers nessa nova série de Stranger Things vão ser tipo o Kevin Feige da Marvel. Entendeu? Eles vão estar ali, vão supervisionar tudo o que está acontecendo, mas ele não vai colocar a mão na massa. Ele não vai dirigir, não vai ser o showrunner de nenhum dos novos episódios da nova série de Stranger Things. Eles vão passar o bastão, assim como acontece na Marvel também. Até porque os Duffers, como eu comentei nos outros vídeos, cara, nos próximos anos eles vão estar muito ocupados. Eles não vão lidar apenas com essa nova série de Stranger Things. Eles acabaram de abrir uma nova produtora e tem produção a rodo acontecendo. Tem até uma série que eles vão fazer em live action de Death Note, que é meu anime favorito da vida, e eles vão fazer uma série sobre isso, cara. Vai ter peça teatral também de Stranger Things, ou seja, eles vão estar ocupados. Eles precisam passar o bastão. Estranho, mas isso é verdade. E como eu disse anteriormente, essa série não vai retratar nenhum dos personagens que vimos em Stranger Things. Ou seja, pra quem sonhava com uma série do Hopper em Nova York, ou então o passado dos experimentos, ou então o Brennan e Terry Ives, cara, tirem o cavalinho da chuva, porque não vai rolar. Já que segundo os Duffers, palavras deles, vai ser 100% diferente de Stranger Things. Não vai seguir nenhum dos personagens que a gente já viu na série. Isso não é interessante pra mim, porque sinto que fizemos tudo isso. Compartilhou a dupla de escritores, né, no Rap Série Confused, que é o podcast. É muito diferente, mas compartilha uma conexão com Stranger Things, e o tecido mais conectivo é a sensibilidade de contar histórias. Há uma história que se conecta a Stranger Things. Cara, essa última frase é muito importante. Pô, uma história que se conecta a Stranger Things, ambientada no mesmo universo dos garotos, mas que não tem a ver com os personagens que a gente já viu, com os arcos, com as histórias, com os experimentos. Cara, olha, eu sei que é muito difícil disso acontecer, que eu vou falar aqui agora, muito por conta do orçamento, que iria precisar de muita grana, porque é muito CG, mas será que vai rolar um spin-off sobre o RPG Dangers and Dragons? Faz total sentido. Porque convenhamos, né, que até agora na série só apareceram pouquíssimas criaturas do RPG Dangers and Dragons, né, como é o caso do Demogorgon, o Devorado de Mentes e o Vecna, basicamente. Mas o RPG em si, ele existe desde os anos 70 e conta com uma infinidade de monstros e histórias, cara. Então será que vai ser algo nessa pegada? Algo sobre o RPG? O que vocês acham? Ou, por que não, uma história sobrenatural de outra época de Hawkins, né? Porque como a gente viu nessa quarta temporada, as Forças do Mal do Upside Down ameaçam a nossa vizinha Hawkins, cara, desde os anos 50, com a família dos Kreele. Então, ó, antes mesmo da Eleven nascer e começar os experimentos lá com o Brenner e tudo aquilo que a gente já viu, o pau já tava comendo em Hawkins, véi. Eu não tô entendendo. Então uma história sobre Stranger Things pode acontecer em praticamente qualquer período do tempo, né? Game of Thrones, por exemplo, tá fazendo isso agora com House of the Dragon. É uma história que vai se passar antes de Game of Thrones. Então, será que o mesmo vai acontecer com essa nova série dos Irmãos Duffers? Porque, novamente, eles disseram que não vão ter os mesmos personagens da série principal, não vai ter os mesmos arcos, as mesmas histórias, mas vai estar no universo de Stranger Things. Vão compartilhar ali a mesma rua, digamos assim. Então, será que vai ser algo relacionado aos anos 40 de Hawkins, os anos 30, ou então a criação do mundo em vertical? Cara, eu não sei, cara, eu tô muito pensativo, mas esses seriam meus dois palpites. Ou um spin-off sobre o RPG Dungeons & Dragons, ou então alguma série sobre o passado de Hawkins, cara, como a gente viu com a família dos Krill. O que vocês acham? Mas não para por ir, não. Tem muito mais coisa ainda. Porque durante uma entrevista com a Variety, os Duffers, eles comentaram sobre esse spin-off, né? Eles disseram que nós temos uma ideia pra um spin-off com o qual estamos super empolgados, mas ainda não contamos a ideia a ninguém, muito menos a escrevemos. Achemos que todos, incluindo a Netflix, ficaram surpresos quando ouvirem o conceito, porque é muito, muito diferente. Mas de alguma forma, o Finn Walford, que é o Mike, que é um garoto louco e inteligente, adivinhou certamente o que ia acontecer. Mas além do Finn, que interpreta o Mike, né, ninguém mais sabe, complementou os irmãos Duffers. Tem certeza? Cara, nem sequer a própria Netflix sabe sobre o que vai ser essa série. Pô, uma série que vai estrear na plataforma deles e eles não sabem. Mas o Finn Walford sabe. E por que vocês acham isso? Porque o cara acabou de se convidar pra esse novo spin-off, né? Pra vocês terem uma ideia. Porque em maio de 2022, né, o Finn, ele revelou que não estava descartando uma aparição sua nesse novo spin-off, né? Ele disse, eu acho que se fosse em 10 anos, eu diria algo assim, e houvesse um filme ou uma série limitada, acho que seria muito legal. Tô falando, rapaz, o mundo é dos espertos. Você acha que por que o Finn, ele acertou e ficou de bico calado? Na certa, ele disse lá pros Duffers, ó, vem cá então. Eu não vou contar pra ninguém, já que eu acertei. Mas em compensação, vocês vão ter que me colocar nessa série aí. Tô falando, o mundo é dos espertos. E quem é inteligente mesmo, deixa a voadora no like aí embaixo, pô. Isso aí é fácil. Não se esqueça também, cara, de se inscrever e ativar o sininho. Me siga lá no Insta, arroba lucasemgeek, porque só assim, pra você poder ficar por dentro de tudo que rola sobre Swanger Things aqui no canal. Capite? Nice. E durante a entrevista à Variety, né, em junho de 2022, os Duffers, eles sugeriram que provavelmente eles vão começar a trabalhar no projeto, que ainda não tem título, após a quinta e última temporada de Swanger Things. Eles disseram que há uma versão dela se desenvolvendo em paralelo à quinta temporada, ou seja, eles já estão fazendo, mas eles nunca filmariam paralelamente. Acho que, na verdade, vamos começar a nos aprofundar nisso assim que terminarmos e terminar os efeitos visuais da quinta temporada. Ou seja, meus amigos, assim que a série principal de Swanger Things terminar, na última temporada ser lançada, que é a quinta, que provavelmente vai ser lançada lá pro verão de 2024, no máximo, vocês podem ter certeza que um ano ou dois anos depois a gente já vai ter a nova série sobre Swanger Things na Netflix, cara. O novo spin-off, o novo derivado. Eu tô muito ansioso. E é aquilo, né? Vai demorar muito? Vai, né? As coisas podem mudar até lá? Podem. Mas, de qualquer forma, a gente sabia que isso iria acontecer, né? Porque o universo de Swanger Things tá simplesmente gigante e é a maior série da Netflix, né? Comercialmente falando, em merchandising, é a maior que existe, cara. O Flamengo anunciou o jogador Vidal com vídeo de Swanger Things, o Burger King tá com promoções de Swanger Things, as lojas Rainer, que inclusive me mandaram essas camisetas de Swanger Things. Então, assim, é uma série que é um fenômeno absurdo da gente saber que não iria acabar agora na série principal, eles vão expandir o universo, e eu digo mais, não vai ter só um spin-off de Swanger Things, vão ter várias. E aguarde, porque logo em breve eu vou estar trazendo notícias aqui pra vocês, capite? Eu só acho isso incrível. Estou vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do Escudo do Capitão, cara, clica nele, que foi outro vídeo que eu fiz sobre as coisas que eu não gostei em Swanger Things, e aqui tem os furos de roteiro. Não se esqueçam da voadora no like aí embaixo, isso é muito importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, arroba lucasemgeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!